Amigo, muito bom dia, que graça, que manhã mais maravilhosa. Esse dia de hoje, Deus escolheu para te abençoar. E a mensagem de hoje se encontra em Provérbio 16, 16, que diz assim Quanto melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A maior conquista do homem é poder conhecer e ter temoro a palavra de Deus.